Mas, aí nessa preparação para a prova oral, tirando essa montanha russa de emoções e tal, eu fui fazer um outro curso em São Paulo, que era uma banca simulada com professores. Então, no sábado eu era arguída por professores, a maioria promotor de justiça, como se fosse... Ah, tá. Era uma simulação real do negócio, era tiro com bala de festiça, era paintball, né? Sábado era um pouco mais informal, a gente ia com uma roupa normal e era individual. E no domingo a gente sentava na frente de uma banca, daí era simulação real, a gente ia trajado com traje forense, traje formal, uma prova, e daí tinha uns cinco professores e a gente ia simular o dia da prova. No treino individual de sábado, eu tinha ido muito bem, assim, ó, surpreendentemente bem, eu ouvi o feedback, assim, de professores que, nossa, Anny, você foi a única que me entregou o que eu queria ouvir, você foi muito bem aqui, e daí ali foi a primeira vez que eu senti uma pontada de, meu Deus, eu vou conseguir. Eu lembro que foi a primeira vez que eu mandei até mensagem pra mãe, falando, nossa, recebi um feedback excelente, então é possível, né? Talvez eu consiga. E daí veio o domingo, e o domingo era a banca simulada. E nessa banca simulada, a minha era a última do dia, porque eu tinha sido a última inscrita no curso, e na hora que eu tava esperando pra entrar, eu já senti os nervos falharem e me deixarem na mão. Ali eu já tava nervosa, os batimentos cardíacos já estavam na altura, já tava muito vermelha, o que é bem comum pra mim, já tava muito vermelha, então o corpo já tava tendo uma resposta a hostilidade que ele tava esperando, ou seja, aquela situação de perigo. E ainda naquele momento, um professor, que depois acabou quase se tornando um amigo, ele veio falar, Ah, Anny, o que eu te perguntei ontem mesmo? Eu falei, ah, tu me perguntou... E era bem a matéria que eu menos tinha conhecimento, que era direito empresarial. Ah, eu te perguntei do que ontem? Eu falei, ah, contratos empresariais e não sei o que. E ele, tá, 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 então eu posso te perguntar de sociedade anônima? E sociedade anônima, tu pergunta pra qualquer concurseiro. É a pedra do sapato. É assim, aquela coisa que é anos luz do nosso dia a dia. É extremamente complexo, sociedades anônimas, assim, tem um regramento próprio, termos muito específicos. Nossa, é muito difícil mesmo. E ele já me mandou assim, ah, Anny, posso te perguntar de lei desse A? Porque ele julgou que como eu fui bem no sábado, ele podia me botar uma carga mais pesada no domingo. E o que eu ia falar, né? Eu, né, sou corajosa. Falei, não, pode perguntar, né? Na hora eu pensei que, pra mandar e não sei o que. Eu não ia falar, ai, por favor, não... Eu falei assim, manda, eu tenho que estar pronta pra qualquer... Faz, faz, a resposta é tua. Arca com as consequências tu me perguntar isso. Não, eu tinha que estar, na minha cabeça, eu tinha que estar pronta pra qualquer situação. Só que ele me perguntou aquilo e eu já tava fisicamente abalada. E na hora que eu entrei naquela sala, tinha alguns colegas que já tinham feito prova, que ficaram ali pra assistir. E os professores estavam na minha frente, eu sentei ali, na hora que eu sentei na cadeira, eu vi que tinha alguma coisa estranha comigo. E eu vi que eu, Anny, me derrotei antes de eu tentar. Emocionalmente, né? Então, eu já via que eu não ia entregar o meu melhor, porque eu tava muito nervosa. Então, quando tu tá muito nervosa, o cérebro... Isso é uma coisa que a gente também foi aprendendo, né? Quando a gente tá numa situação muito nervosa, você até psicóloga me contou... O cérebro, ele desvia a capacidade dele para controlar esses sintomas físicos. Então, é como se a tua própria mente sabotasse a tua capacidade de raciocínio, porque você tá se preocupando com outras circunstâncias. O teu cérebro tá focado em instintos básicos, que é quase o de correr ou de estar atento pra situação. Ele entra em modo alerta. Por que que tem pessoas que travam ou dão branco numa prova assim? Porque elas são daquele tipo de pessoa que vai... O quê? Tô numa situação de perigo, o meu corpo para de responder. Ou também tem aquelas pessoas que agem, né? Só que no meu caso, como o cérebro tava tentando controlar abatimento cardíaco, eu tava muito nervosa, eu tava vermelha, eu tava suando, eu tava muito preocupada, isso me tirou a minha capacidade de raciocínio e resposta. Então, o meu professor já me mandou uma pergunta de cara, de sociedades anônimas, assim, que eu tinha vontade de... Galera, obrigada! Valeu, aquele abraço! Valeu, aquele abraço! A gente se vê no próximo cursinho! Eu tô ouvindo alguma coisa? Cidade Negra tocando! Hora de eu entrar no meu Uber! Mas, ali foi um desastre. Meu, só piorou. Só piorou. E o pior de tudo é eles me perguntarem coisas que eu sabia e eu responder errado, sabendo que eu tô respondendo errado porque eu tô nervosa. Então, ele me fez uma pergunta assim, ó, que, meu, tu pergunta pra qualquer pessoa... Assim, é conhecimento básico mesmo, né? Tipo, ah, é uma teoria, não sei o quê. E eu travei pra responder. E daí, em seguida, eu disse, eu emendei uma coisa que ele... Que era aquele... A desonestidade intelectual que a gente fala quando tu arrisca uma resposta que é... E eu ainda falei errado? E eu olhei no olho do examinador e ele olhou pra mim e eu senti que ele sabia que eu tava falando uma merda enorme. E eu sabia que eu tava falando. Mas, daí, quando tu já tá falando, não tem como... Opa! Foi mal aí? Vou parar de falar. Tu já tá falando. Não tem o que fazer. Não tem como voltar atrás. E foi um desastre sem fim. Então, quando terminou e a banca me olhou com aquela cara do tipo... Piii, tá... Essa daí, piiii... É... Tira o presunto. Pode levar embora e... Daí, aquele professor da lei da S.A. que me detonou na primeira pergunta já... Eu queria levantar dali. Eu queria ir embora e chorar no Uber. Literalmente. Eu não aguentava olhar mais pra aquelas pessoas porque... Você sempre tava com vergonha. Eu tava com vergonha. E eu, Anny, tava com vergonha de mim mesma. Porque eu me botei em um patamar alto que eu não atingi. Então, eu tava me culpando extremamente. Então, esse professor fez questão de vir falar comigo. Eu só, tipo... Deixa eu ir embora. Eu não aguento mais ficar aqui e tal. E ele quis vir e falar... Meu Deus, Anny. O que aconteceu? Você tava tão nervosa. Ontem você foi tão bem. Eu só... Uhum. Sim, eu sei. Eu acabei de ver meu desempenho com vocês. Eu estava presente. Não precisa me avisar. A cara de vocês já dizia tudo. Sim. Nossa, péssimo. Enfim, ali eu já quis... E daí os colegas vieram me consolar também. Daí ali tu só quer enfiar a cabeça no buraco que nem a Emma e ir embora, né? Então, eu falei... Ah, gente, valeu. Falou. Não consigo mais ficar aqui. Fui embora. Entrei no Uber. E aquele dia... Aquele dia eu chorei. Umas duas horas. Mas, assim, aquele momento ali realmente daí não é tipo... Ai, fiz a prova. Chorei um pouquinho pra cá. Não. Não, ali foi pesado. Ali foi tipo... O que eu vou fazer agora se... É que te atingiu de duas formas. Uma da incerteza de tu vai conseguir passar na terceira fase. E a outra pelo fato de tu saber que era algo que tu conseguia. E tu performou de uma forma... Afetou um pouco o teu ego também. Não, sim. Com certeza. Porque foi a primeira vez que eu me dei a liberdade de ter um ego a mais. Porque eu tinha ido bem no sábado. Só que além disso, quando você tem uma experiência ruim... Isso acontece em qualquer coisa na vida. E você vai ter que experimentar aquela experiência de novo. Você não fica com medo de ser que nem a primeira vez ruim. Então, eu participei numa banca simulada e pensei assim... E se essa simulação acontecer da mesma forma na prova oral? E se eu repetir essa péssima experiência? Mas, ao mesmo tempo, tu poderia pensar de que bom que eu fiz isso agora. Sim, esse foi o discurso da psicóloga completamente. Do tipo, que bom que você passou por isso. Vou fazer psicologia. Ela falou exatamente isso. Que bom que você passou por isso. Porque a gente pode corrigir isso. Não, mas é real. Não é... Assim... Tu poderia ter enfrentado isso... É uma experiência que se tu não tivesse feito esse curso ou feito essa simulação... Talvez fosse acontecer na prova oral. E tu não ia saber lidar. Tu não teria passado com essa situação. Fala, Sapiens. Tudo bem? Gostou desse corte? Então, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, nas nossas redes sociais. Que isso ajuda bastante a gente a manter esse conteúdo e poder atingir mais pessoas. Beleza? Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.